A revista URB começou em 2009, em grande parte para suprir uma lacuna, um vácuo das publicações brasileiras e latino-americanas na área de estudos urbanos. Um fato interessante a ser comentado é que a revista, antes de começar, quando era um projeto ainda do programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC do Paraná, ela tinha que se inspirar em alguns critérios, ela tinha que ter uma organização própria, obviamente, como toda revista, e os critérios que nós utilizamos como parâmetro para montar a revista, para projetar a revista, foram os critérios do próprio Cielo. O fato é que, poucos anos depois da criação da revista, em 2012, a revista já foi aceita no Cielo e também passou a ser aceita dois anos depois no Scopus e, por algum tempo, foi a única revista brasileira de estudos urbanos a estar indexada nesses dois importantes indexadores internacionais, o Scopus e o Cielo. Alguns outros elementos que contribuem para a revista funcionar bem e suprir uma demanda de publicações em estudos urbanos é que nós contamos com um editor-chefe, dois editores adjuntos, que também são professores do programa de gestão urbana e da PUC, e também contamos com a colaboração de técnicos editoriais, que são alunos de doutorado, bolsistas, que ajudam, auxiliam nos trabalhos de manutenção da revista, os trabalhos diários e certamente também aprendem muito com o processo, porque em breve serão pesquisadores e também estarão publicando em outras revistas. Gerenciar uma revista de estudos urbanos é um desafio, principalmente por causa da variedade temática que você tem envolvida na gestão das cidades. Você tem as questões de meio ambiente, das redes sociotécnicas, você tem a questão das políticas públicas, as políticas de gestão. E, na verdade, isso dá uma cara bastante diferenciada à revista, porque ela consegue atingir também a um público bastante amplo e é um público que hoje em dia é crescente dentro do Brasil. Por mais que você tenha até temáticas globalizantes em relação à gestão das cidades, você tem sempre as especificidades de cada caso. Então, para tentar contemporizar um pouco essa variedade temática, a URB tem lançado com certa frequência cadernos temáticos que procuram organizar dentro dos fascículos da revista cadernos especiais sobre determinados temas em que a gente percebe uma maior produção em termos de textos acadêmicos e, com isso, ele dá uma certa consistência também à discussão desses problemas. Um dos desafios da URB sempre foi atrair autores internacionais. O primeiro problema seria a língua, como trazer os autores para escrever em português. Então, desde o início a gente decidiu que a URB aceitaria artigos em português, espanhol, em inglês e daí nós lançamos alguns números especiais. Então, a gente fez um sobre a migração das ideias no mundo lusófono. Então, a gente trouxe autores de Portugal e Brasil para discutir como essas ideias migram de um país para o outro ou não. mas depois a gente abriu para outros países. Então, a gente teve uma chamada organizada por colegas da Inglaterra, outro pelos Estados Unidos e teve até um número especial organizado pelo decano da Harvard, da Escola de Design, sobre urbanismo ecológico. E isso, claro, atraiu não só autores estrangeiros pela língua, que podiam publicar em inglês, mas também pela temática, que é uma temática que abrange temas maiores do que os que são apenas discutidos no Brasil. Eu vou destacar, em particular, um número sobre o urbanismo ecológico, que foi feito por dois colegas da Harvard e isso fez com que a revista não só tivesse uma presença importante aqui no Brasil, mas também uma presença e um reconhecimento maior internacional. Esse continua sendo um desafio de toda a revista brasileira como avançar no mercado editorial internacional em português, mas também em língua inglesa, sem perder os problemas que são fundamentais dos estudos urbanos do Brasil.